Nazareno Feitosa é brasileiro, natural de Fortaleza, reside atualmente em Brasília, onde é servidor público. Tem formação acadêmica em direito e administração de empresas. Entre as atividades voluntárias que exerce, é facilitador de estudos na comunhão espírita de Brasília, colaborador da área de comunicação social da Federação Espírita do Distrito Federal e colabora voluntariamente também com a Associação Estação da Luz, o Movimento Brasil Sem Aborto, o Movimento Ativistas pela Paz e pela Vida e o Movimento Brasil Sem Drogas. Além de realizar palestras no Brasil e no exterior, Nazareno também ministra aulas de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita e Estudo sobre o Evangelho Segundo o Espiritismo. É dedicado estudante do Evangelho de Jesus, das obras de Allan Kardec e dos principais autores espíritas. É autor de mais de 100 títulos de palestras e seminários em DVDs, CDs e CDs de MP3, cuja renda é integralmente destinada às instituições espíritas beneficentes, onde é convidado a ministrar palestras. Hoje, ele vem nos esclarecer sobre o papel do espírita na política. A ele, passamos a palavra, rogando aos amigos espirituais que o acompanhem nesta explanação. Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, com a poesia Espiritismo, de Casimir Cunha, nós queremos então saudar a todos vocês, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, a presença de todos vocês, ao convite generoso do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que organiza a 17ª Semana Espírita daqui de Cristalina de Goiás, junto com as várias casas espíritas da região. Então nós queremos agradecer a todos vocês, ao Henrique, que nos formulou o convite, a Dani, que está aqui na apresentação, e todos os amigos que estão colaborando para a realização desse evento. Bom, nos foi solicitado um tema muito difícil, falar, não é, dentro desse tema geral, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vocês já sabem, é um título de uma obra de Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, quando ele vai narrar, não é, toda a história, do ponto de vista espiritual do nosso país, e nos mostra que o Brasil tem essa programação, de ser o coração do mundo, de ser a Pátria do Evangelho. E é verdade, ele já é, inclusive, quando nós percebemos que o Brasil é o maior país católico do planeta, é onde também as igrejas pentecostais, não é, que é uma versão das protestantes, e também as protestantes neopentecostais, crescendo a olhos vistos, e é também a maior nação espírita de todo o planeta. Então o Brasil realmente é o maior, é a Pátria do Evangelho, não do Evangelho, segundo o Espiritismo, não é isso que o livro diz, não é, não é, Pátria do Espiritismo, também não disse isso, apesar de ser, não é, hoje é a Pátria do Espiritismo, porque aqui nasceram os grandes divulgadores da doutrina espírita, sobretudo Francisco Cândido Xavier, que graças a Chico, não é, o Brasil se tornou o maior país espírita de todo o planeta. Então nós sabemos que aqui tem uma programação especial, e nos foi incumbido o tema de falar sobre o papel do espírita na política. Então, nós vamos pedir a Jesus e aos amigos espirituais, que nos ajudem na condução e no aprendizado dessa noite. Para nós iniciarmos o estudo, nós vamos ler uma mensagem chamada Política Divina, é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, está no livro Vinha de Luz, também, da Editora da Federação Espírita Brasileira. E ele vai comentar o versículo, o capítulo 22, versículo 27 de Lucas, quando Jesus nos ensina, Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E Emmanuel, então, nos explica. O discípulo sincero do Evangelho, não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo, para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu a traje do sacerdote, o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. O que seria das organizações cristãs, se o apostolado que lhe diz respeito, estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar, efetivamente, o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides, não esqueças, as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendizes, bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se é a muleta benfeitora dos que se arrastam sob a legiões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno. Sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis, prepostos da sabedoria imortal. Amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no código da vida eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Política Divina, Emmanuel, vinha de luz da Federação Espírita Brasileira. Bom, meus amigos, já temos ali, então, uma breve introdução falando da importância de edificar o reino de Deus dentro de nós. O Espiritismo não tem, propriamente, uma visão, uma abordagem política, não. Nós podemos abordar qualquer tema à luz da doutrina espírita. E faremos hoje a respeito da política. E a política é muitíssimo respeitável. O que a gente vê, infelizmente, em nosso país, é a política, não é, sendo mal conduzida por homens que, na verdade, nos representam, não é? Eles são nós representantes. Não, Nazareno, eles não me representam. Porque eles são corruptos, muitos deles, porque são pegos em falcatruas, mentem, usam artifícios desta ou daquela natureza. mas será que nós não fazemos a mesma coisa? Eles são, de fato, nossos representantes ainda porque nós não nos melhoramos suficientemente. Às vezes, a gente critica o político, o homem ou mulher pública, de acordo com as nossas convicções, mas, na nossa prática, ainda não estamos eticamente, não é, elevados ainda. para poder começar a criticar quando não deveríamos, deveríamos ajudar. Quem quer ajudar, não critica, se oferece para fazer melhor. Então, a gente se faz parte da solução. A gente, então, deveria analisar. Bom, qual de nós ainda não compra DVDs de filmes piratas? De programas de software piratas? que não pagam os direitos autorais? Às vezes, eu vou dar uma palestra na casa espírita, felizmente, é muito raro, mas chega lá, o computador da casa está usando uma versão do Windows que não é legítima, não é original. E aí fica aparecendo lá no slide, olha, cuidado, essa versão do Windows não é original, você pode estar sendo vítima da pirataria. É uma maneira doce de falar, você está fazendo pirataria. Então, às vezes, na própria casa espírita, a gente ainda dá, comete esses corregões. Colocamos gatos, macacos, jacarés, esses nomes que a gente dá para furto de energia elétrica. Tem o tal do gato net, tem a TV net, a Sky, mas tem também o gato net. Pessoas que eu conheço, que pessoas que se julgam dignas, que frequentam as igrejas, os templos espíritas, protestantes, no final de semana, mas tem na sua casa lá, o gato net. Baixamos livros da internet ou colocamos que não respeitam os direitos autorais. Enfim, nós temos feito muitas práticas, o tal do jeitinho brasileiro, que demonstra que nós não somos muito diferentes dos nossos políticos, não. é só porque nós não tivemos a oportunidade de errar. Emmanuel nos ensina, por Chico Xavier, que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta, pessoal. Então, será que nós, no lugar daqueles políticos, homens e mulheres públicos, parlamentares, juízes, nós não faríamos coisas piores? Sem o conhecimento da doutrina espírita? Muito mais. Com o conhecimento, nós ainda nos equivocamos. Então, imagina, nós vamos, a partir de hoje, estudar aqui a política, que é algo muito nobre, que é realmente a arte de governar bem, de levar o bem às pessoas, para promover o bem comum e também vamos saber que existe a política partidária. E aí vamos ver que nós podemos falar na Casa Espírita de política, mas nós não podemos fazer propaganda político-partidária dentro de um templo espírita. Vamos ver aqui as obras de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, quando fala sobre o estatuto da sociedade parisiense de estudos espíritas. Vamos ver também na obra Conduto Espírita, de Valdo Vieira, o Espírito André Luiz vai trazer muitas explicações importantes para nós. E nós vamos, então, fazer uma apanhada, tem alguns artigos da revista Reformador, eu não sei se vai dar tempo de a gente ver todos os slides, mas a gente vai fazer aqui um compacto para abordar o que seja mais importante. Bom, a primeira pergunta que nós temos que fazer é qual é a missão do Espiritismo? Vocês sabem qual é a missão do Espiritismo? Não é importante a gente saber, não é qual é a missão? Hoje em dia a gente estuda os valores, a missão, a visão da empresa, o planejamento estratégico. Bom, qual é a missão do Espiritismo? Bom, lá no Livro dos Médiuns, no item 303, na parte das mistificações nós vamos aprender. Quando Kardec pergunta, as mistificações te constituem um dos escolhos, um dos obstáculos mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta, parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não perdides ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Seu fim, ou seja, seu objetivo, a sua missão é o melhoramento moral da humanidade. Então, a missão do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto, não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os Espíritos vêm vos instruir e guiar no caminho do bem e não nos das honras e das riquezas, não vêm para atender as vossas paixões mesquinhas. Se nunca eles pedissem nada de fútil ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente, nenhuma elevação, nenhuma autoridade encontrariam jamais os enganadores. Do onde deveis concluir que aquele que é mistificado só é porque o merece. O papel dos Espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas deste mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Então, nós temos não só no livro dos Médios, mas no que é o Espiritismo, a informação de qual é a missão do Espiritismo. Qual é a missão? A reforma moral da humanidade. Não é a reforma política da humanidade, não é? Não. Então, não é essa missão do Espiritismo. A gente vai ajudar a política melhorando os homens, construindo o reino de Deus dentro de cada um de nós. Então, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. Na questão 1573 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Resposta, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Veja, então, que é a nossa missão também ajudar, não é? Instruindo os nossos irmãos, auxiliando o progresso, melhorando as instituições, todas as instituições, não só a casa espírita, mas as várias instituições, a justiça, a política, tudo isso, a gente, é nossa missão, ajudar, não é? Por meios diretos, não só indiretos, também nós devemos ajudar as instituições diretamente fazendo parte, colaborando, então nós podemos, sim, também, nos candidatar. Quando a gente tem a vocação para a política, vamos nos candidatar, vamos trabalhar para o bem comum. Agora, vamos analisar o porquê que estamos fazendo aquilo. Por isso que Allan Kardec, quando pergunta, qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, o Espírito Santo de Agostinho lhe responde, um filósofo da vossa antiguidade, Jávolo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, a gente saber porquê que a gente está se candidatando. Será que é por uma causa maior? Será que realmente a gente tem a vocação? Não é reencarna com aquela missão? Ou será que é somente vaidade? Será que é problema de autoestima? e a gente então, para compensar a autoestima, quer receber o aplauso, o voto, a projeção política e social? Não. Então, vamos analisar realmente o que nos move. Mas se a gente tem, devemos sim, é nosso dever, ajudar diretamente as instituições, diz o livro dos Espíritos. E aí, ele vai acrescentar, o que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa. Olha, ele está falando de política ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, concorre, ele ajuda dessa forma para a execução dos designios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão porque todos podem ter alguma utilidade. E na 578, ele vai perguntar, poderá o Espírito por própria culpa falir na sua missão? Resposta, sim, se não for o Espírito superior. Qual consequências lhe advirão da sua falência? Resposta, terá que retomar a tarefa. Essa, a sua punição, também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, a gente pode falhar na nossa missão? Podemos. Então, quantos políticos muitas vezes estão falhando na sua missão hoje e vão pedir a Deus para que reencarnem e recomecem e possam ter a mesma oportunidade de, na política mesmo, onde falharam, agora sim, retomar a tarefa, não é? E cumprir-a da maneira correta. Então, quantas vezes nós vamos ver e é importante que a gente saiba disso, que às vezes a pessoa precisa dar oportunidade mesmo de reparar seus erros trabalhando naquilo onde ela se equivocou. Porque as provas tendem a se repetir. Isso é o que a gente aprende com a doutrina espírita. A pessoa falha na riqueza. Não é necessariamente verdade que ela vai nascer pobre. Não, porque se fosse assim, uma época, metade da população do mundo ia ficar rica, outra metade pobre. E vice-versa. Não é assim. A riqueza é de poucos. Então, os ricos que falham na riqueza normalmente reencarnam ricos novamente e para ver se conseguem passar naquela prova de novo. Então, assim a gente vai percebendo como é que funcionam as coisas. A riqueza é uma prova mais perigosa do que a miséria. A gente sabe disso. 799. Kardec está perguntando então de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Resposta? É colocando homens na política? Não. Qual é a resposta que eles vão dizer? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, vejam, a missão principal, o maior inimigo do espiritismo chama-se materialismo. Não são as outras religiões, não é quem critica, quem ataca o espiritismo, não. O maior inimigo do espiritismo chama-se o materialismo. Porque dele nasce o suicídio, do materialismo o fruto do aborto, dos crimes, da corrupção, da sonegação, da fraude, da violência, todos os nossos grandes, maiores problemas da atualidade são frutos do materialismo. Hoje as pessoas estão perdendo a fé, deixando as igrejas ou até dizem que são religiosas, mas é só um rótulo, é só uma questão social, mas não frequentam, não vivem como espíritos imortais, como realmente cristãos. E por isso nós estamos vendo cada vez mais o materialismo engraçado. Então, lembrem, o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, está certo? E lá na questão 1932, Kardec, já no alto daquele edifício doutrinário, são 1019 perguntas e respostas, ele vai perguntar, por que no mundo tão amiúdio, ou seja, tão comumente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Resposta, por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Dizem que quem conhece francês, eu não conheço francês, que a palavra tímido em francês que foi empregada aqui, é a mesma que significa covardes, não é? Então nós temos sido covardes, omissos, coniventes com o mal, não somente tímidos, mas os espíritos superiores, eles falam sempre de maneira educada, gentil, então falam, os bons são tímidos, quando estes os quiserem, eles preponderarão. Então vejam que é uma responsabilidade nossa, o mundo está assim, o nosso país está desse jeito, por culpa de quem? Nossa, é nossa responsabilidade. Não, Nazarene, mas eu não faço mal a ninguém, eu frequento a casa espírita, eu assisto a palestra, não resolve não? O que é que vocês acham? Kardec vai perguntar, na questão 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, a sua felicidade futura, bastará que o homem não pratique o mal? Qual a resposta? Não. Compre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, por quanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então se a gente podia fazer o bem e não fez, e dali surgiu o mal, nós somos corresponsáveis. Então se a gente tinha a vocação política, se a gente podia contribuir com o nosso país, se a gente podia se candidatar e se oferecer para a sociedade como mais um representante do legislativo, do executivo, e nós não fazemos isso, e ali surge o mal, nós somos também corresponsáveis. Olha que coisa curiosa. Então não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem no limite de nossas forças, tem que ter limite também, é claro, tem gente que não tem limite. Lá nos caracteres de homem de bem, também na questão 918, no comentário Kardec vai dizer, que o homem de bem ele se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhes fizesse. Então, mais uma vez, reforça a importância de fazer o bem. E lá no livro Obras Póstumas, tem uma comunicação do espírito Clélia de Plantier, ela está na parte de questões e problemas, não é obra publicada por Kardec, o nome diz, Obras Póstumas, é depois que eles desencarnam, reúnem aqueles escritos, aqueles artigos e, como veem que o material é riquíssimo, fazem essa publicação, que vale a pena conhecer também. E a gente trouxe um trechozinho, que ela fala das expiações coletivas, que se aplica para aqueles desencarnes de massa, aqueles acidentes de avião, de navio, de enchentes, enfim, terremotos, nós podemos analisar com esse espírito Clélia de Plantier. Ela vai explicar que três caracteres há em todo homem, o do indivíduo, do ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas três faces, pode ele ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que para se cria nas suas sucessivas existências. Essas faltas coletivas é que são especiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novos reunidos para sofrerem juntos a pena de talião ou para terem sejo de reparo ao mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo àqueles a quem a outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. Então, ela está falando o quê? que nós pudemos errar em três níveis, como pessoa, como familiar e como cidadão. Às vezes, nós podemos estar sendo um excelente pai de família e um péssimo cidadão. Será que a gente participa dos processos eleitorais? Nós investigamos a vida dos candidatos que se apresentam? Será que nós participamos dos movimentos como o movimento Brasil Sem Aborto? Não é que faz caminhadas, nós estamos há dez anos já no movimento Brasil Sem Aborto, todos os anos têm caminhada em defesa da vida lá em Brasília. Quem é que já participou de alguma delas levante a mão? Olha, até que tem um grupo grande aqui, mas somente 6,58% levantou a mão. Então, será que não é importante a gente defender a vida desde a concepção? Não é? Estar ao lado? Então, a gente não participa. Está lá também, o Brasil agora está para legalizar os jogos de azar, os cassinos, os bingos, tudo que é jogo de azar, que é fonte de lavagem de dinheiro, de corrupção, de crime, de prostituição, de tudo que tem por trás disso. E tudo indica que o Brasil vai aprovar se a gente não fizer alguma coisa. Então, temos lá o movimento Brasil Sem Azar também, não é? Tem uma página no Facebook, nós participamos, divulgamos também. Está lá o movimento Brasil Sem Drogas, eu também tenho a oportunidade de participar, não é? Contra a legalização da maconha e de outras drogas que estão querendo legalizar, não é somente a maconha, não é? E aí, a gente, quando estuda, a gente sabe todos os problemas que isso pode acontecer. Eu trabalho na Polícia Federal, eu conheço e investiguei, estudei o assunto. Quem tiver interesse, busquem na internet, não é? Tem palestras, tem participações na Câmara do Deputado, no Senado Federal, inclusive a gente falando sobre esse assunto que é a legalização das drogas. Aí nós participamos também do movimento Ativistas da Paz pela Vida, não é? promovendo a paz, querendo criar um movimento que vai criar um futuro partido, não é um partido espírita, não, porque lá tem católicos, tem protestantes, tem espíritas, mas um partido que tente tentar, assim, caminhar um pouquinho na direção do bem. Vai ser um partido melhor que os outros? Nós esperamos que sim, porque os partidos que nós estamos vendo aí, infelizmente, muitos estão já contaminados por essa cultura, né? da corrupção, do poder pelo poder, enfim, uma série de problemas do ser humano mesmo. Mas nesse projeto, nesse movimento que visa criar um partido político, não é? Um estatuto bem rigoroso a favor do desarmamento da população, contra o aborto, não é? Então tem premissas básicas, importantes, que defendem a vida, que promovem a paz e que são a favor de todas essas causas que esse grupo de voluntários acredita ser nobre. Então a gente precisa atuar nos diversos ramos e não somente no área. Ah, não, eu sou um ótimo pai de família. Ah, mas e como é que está com você como cidadão? Você participa das reuniões de condomínio do seu prédio? Você participa do conselho tutelar? Das organizações não governamentais? Participa em alguma coisa? Ou só na Casa Espírita? A Casa Espírita tem um papel muito importante e é o mais carente de todos esses organismos, mas nós precisamos ter também o nosso papel como cidadãos. Não podemos esquecer disso. Mas vejam, na Casa Espírita nós não vamos fazer política partidária, nós não vamos fazer propaganda política lá. Vejam como está muito claro, é porque a gente não estuda Kardec e a gente erra por falta de conhecimento mesmo. Lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec apresenta o regulamento da Sociedade Parisiense dos Espíritas, no capítulo 30, é fácil decorar, o artigo primeiro, é logo o primeiro artigo, olha o que Kardec coloca, fins e formação da sociedade. Artigo primeiro, a sociedade tem por objeto, por objetivo, o estudo de todos os fenômenos relativos a manifestações espíritas e suas aplicações a ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Precisa ser mais claro que isso? Agora, quem diz que a gente lê o Livro dos Médiuns, que é a obra fundamental, das três principais, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito e o Livro dos Médiuns, esses três, nós temos o dever de ler de cabo a rabo, no mínimo esses três. Kardec publicou 29 livros espíritas, além de dezenas de outros não espíritas, contando os 12 exemplares da revista Espírita. Então, a gente não conhece Kardec e por isso a gente se equivoca, não é por maldade que as pessoas fazem, não, é por falta de conhecimento. Então, vamos estudar, vamos conhecer, vamos pesquisar. No Manual de Administração das Instituições Espíritas, produzido pela Federação Espírita Brasileira, no ano de 2000, a sua assessoria jurídica fez propostas, não é, minutas de estatutos. Então, está lá também, no modelo de estatuto para instituições menores, no artigo 27, no anexo 5º, está lá descrito que é vedado, é proibido ao centro espírita, tal, fulano de tal, filiar-se ou dar adesão a qualquer organização estranha à sua orientação doutrinária, não sendo permitida em sua sede e demais dependências reuniões para fins políticos ou de qualquer natureza não previstos neste estatuto. Não está claro? Está bem? Então, é até uma sugestão. Quando teve aquela mudança do Códice Civil Brasileiro, que tivemos que adequar os estatutos das nossas casas, foi sugerida que a gente colocasse também esse artigo como está previsto lá. Também no modelo de instituição para instituições maiores, vai dizer que a diretoria somente poderá aceitar qualquer auxílio, doação, contribuição e subvenção, bem como firmar convênios de qualquer natureza ou procedência, quando eles estiverem desvinculados de quaisquer compromissos que desfigurem o caráter espírita da instituição, ou não impeçam o normal desenvolvimento de suas atividades, em prejuízo das finalidades doutrinárias, a fim de ser preservada em qualquer hipótese a total independência administrativa da instituição. Então, só pode receber doação, alguma subvenção, se não for em troca de voto, se não for em troca daquilo, se não for para apoiar tal partido, porque a gente tem que ser independente na doutrina espírita. Lá no Estatuto da União Espírita Mineira, isso foi publicado na revista Reformador, também está escrito no artigo 65, é vedado o envolvimento da União Espírita Mineira em questões político-partidárias. E no barato único do citado artigo dispõe, o diretor da União Espírita Mineira, que se candidatar a cargo eletivo no país, terá de licenciar-se durante a campanha eleitoral, ficando-lhe vedada a propaganda eleitoral em sua sede. Isso, inclusive, foi escrito por Martins Peralva, publicado no Reformador em janeiro de 62, de 92. No livro Consolador, também perguntam a Emmanuel. Emmanuel é um espírito muito esclarecido, não é? E vai trazer muitas respostas interessantes para nós também. Questão número 60 do livro Consolador, Chico Xavier, editora da Federação Brasileira. Como se deverá comportar o espiritista, o espírita, perante a política do mundo? Resposta, o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando é convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las. Ou seja, quando a gente for convocado para participar politicamente, devemos aceitar. Não como galardão, não como recompensa, como tesouro para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo o êxito é sempre difícil. Então, o Mano está falando aqui que se a gente tem vocação, deve aceitar, mas sem uma vanglória como sendo algo muito bom para a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não tem representantes na política. E a gente não vai ter partido espírita, não é partido espírita, não, não há essa previsão na própria doutrina, isso é muito claro, vamos ver ainda mais claro ainda no livro Conduto Espírita, mas aquele que é convidado a trabalhar deve se candidatar, deve aceitar, mas sem se vangloriar disso, mas aceitar como provação árdua, imperiosa, onde todo o êxito, todo o sucesso é sempre difícil. Então, vejam que a prova difícil navegar na área da política é muito difícil. Então, a gente precisa estar se preparado realmente para a tarefa. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação do mundo salienta a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todos. Qual é a mais importante de todos? A iluminação do mundo. Visto constituir, consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados e inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva, só será realmente concreta com bases legítimas no espírito das criaturas. E na 234, nós perguntamos, que dizer dos que propulgam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem atender a iluminação espiritual dos indivíduos? Resposta. Os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virar por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vê-se que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? O sistema de governo não desaparece para adorugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas. Utopia é aquela figura, aquela ideia imaginária que não é real dessa natureza. Que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, no caso do marxismo, do socialismo, sem compreender que recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. Eu comentei aqui do marxismo ou do socialismo, mas sem nenhuma crítica, porque, na verdade, se vocês analisarem bem, todos os modelos, qual é o melhor, é parlamentarismo ou presidencialismo? O que é o melhor, se é a república, se é a monarquia? Meus amigos, todos funcionam quando temos homens de bem na posição social, na política. Quando não temos homens de bem, pode colocar o melhor modelo, a melhor forma de governo e nós não vamos encontrar a melhor solução. Mas, quando você tem pessoas de bem, qualquer modelo funciona. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprecisivo que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. A gente vai avançar um pouquinho, esse aqui não vai dar tempo da gente comentar. Vamos agora para o livro Conduta Espírita. Essa aqui é a capa nova da Federação Brasileira, essa aqui é a capa mais conhecida de vocês, talvez, a psicografia é do Valdo Vieira, não houve participação do Chico, mas é uma obra também muito importante para todos nós e muito clara. Olha o que André Luiz vai nos trazer no livro Conduta Espírita, no título Nos Embates Políticos. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. É o que a gente tem visto, não é? Ou o pessoal é contra o determinado partido, ou, quando a gente vai analisar, vai perceber que não é um que é melhor que o outro. A rigor, nós somos ainda muito atrapalhadinhos, somos espíritos ainda em evolução, espíritos imperfeitos. Nós estamos num mundo de expiação e provas onde predomina o mal. O mal é que predomina na gente, não é o bem. Então, quando a gente reconhece isso, vamos ver que há pessoas boas e más em ambos, em todos os partidos. O Brasil tem cerca de 40 partidos políticos, não é? Então, a gente precisa ser distanciado desse partidarismo extremado. só serve se for tal partido ou aquele outro. Não. Vamos analisar que podemos e vamos ter contribuições maravilhosas de todos os integrantes, de todos os partidos também. Em nenhuma oportunidade de transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política. Olha que é coisa mais clara que isso. Então, na casa espírita, na palestra, qual é a função da casa espírita? Vocês lembram? Então, três coisas. A missão da casa espírita, o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita. Então, esta é a missão da casa espírita. Então, a gente não lembrar disso, não é? Então, sabendo disso, lembrar que em nenhuma oportunidade transformar a tribuna, não é? o púlpito, a mesa, a palestra espírita em palanque de propaganda política. Nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor. Olha que importante. Então, votar, se informar, participar, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência e, sem contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Gray. Gray é de conjunto de súdios, o fanatismo das massas. O discernimento é caminho para o acerto. Não é? Então, olha, mesmo que a pessoa diga, não, olha, eu vou me candidatar, nós vamos ter um vereador, um deputado espírita, um prefeito, e aí nós vamos fazer caridade, vamos fazer mais trabalho social, vamos ajudar as casas espíritas. Não. Até porque seria errado. Porque um político tem que fazer o bem comum, não bem só para os espíritas. Já está errado. Se vai ajudar só as instituições espíritas, já não serve para a gente. Tem que promover o bem de todos. Porque o que a gente tem visto é isso. Quando a gente vai lá para o congresso, e eu participo também na minha, no meu trabalho, a gente tem, não é uma associação dos nossos servidores, a gente vai ver que fica todo mundo querendo eleger um representante da nossa categoria. Para que vá lá para o congresso, não é para o bem do povo, não, é para fazer o bem para a gente, para defender os nossos projetos, do nosso interesse, o interesse particular. Então, nós estamos ainda movidos, não é pelo bem comum, mas pelo interesse particular. Seja nosso, seja de categorias, e é o que a gente vê no congresso. Infelizmente, é isso. Aquele é representante de tal classe, aquele é de tal outro, de tal cargo, aquele outro é de tal entidade. e aí nós vamos percebendo como é importante. Então, nós temos, inclusive de outras religiões, representantes de outras religiões, mas eles têm lá que defender somente a sua igreja? Não, tem que defender o bem de todos. Então, mesmo que a pessoa fale que vai ser para fazer caridade, não deve ser aceito. Então, quer fazer propaganda espírita? Pode fazer? Pode. Dá a porta do centro espírita para fora. Agora, não vamos também, pessoal, é martirizar os candidatos espíritas, porque quando alguém se candidata, eu vejo isso lá em Brasília. Nós temos nas eleições para deputado distrital, normalmente tem lá, eu já vi, eu conheci uns cinco candidatos já. E eu percebo que algumas pessoas têm como fosse uma ojeriza a política. Já acha que só porque a pessoa se candidatou não presta. Ou já recrimina como se fosse algo errado. Não, nós temos que apoiar os nossos candidatos, nós temos que ajudá-los, orar por eles e dizer assim que bom que alguém com conhecimento espírita e satisfatório está dando. Está mais um ali para oferecer a sua contribuição. Agora, eu vou votar nele porque ele vai favorecer as casas espíritas? Não. Então, eu não vou votar nele. Vou votar se ele for uma pessoa capacitada, preparada e que serve para a nação, que vai ajudar o bem comum, a coletividade. Ok? Repelir a cor dos políticos que com o empenho da consciência individual, sacrificando a consciência individual, preteste em defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com votos dos companheiros de ideal sobre quem a sua palavra ou cooperação possa exercer alguma influência. A fé nunca será produto para o mercado humano. Então, não é dizer, olha pessoal, votem aqui no nosso fulano de tal, que ele é o candidato aqui que a gente está apoiando, porque a gente é presidente de casa espírita ou porque a gente é dirigente ou palestrante ou médium ou expositor, a gente não deve comercializar com o voto alheio. Está certo? Por nenhum pretexto, agora ali, essa parte importante que está faltando para a gente, por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidade administrativa de interesse público, ou seja, não condenar os políticos, os homens públicos, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para o bem que se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego. Látego é a soite da crítica, não é? Então, vejam, a gente tem que orar pelos nossos políticos. Quem é que tem feito isso? Quando eu vejo nas redes sociais, companheiros espíritas postando lá, eu vejo cada coisa, meu Deus, essa pessoa é espírita, promovendo o mal, promovendo a difamação, às vezes não sabe nem se é verdade, não submeteu nem aos três escrivos de Sócrates que o Huberto de Campos nos ensina também no livro Mensagem de Saúde Espiritual, que a gente tem que submeter tudo que a gente vai escutar a três filtros, as três peneiras, a primeira da verdade, meu amigo, você tem certeza absoluta que você vai me contar a verdade? Não, eu ouvi falar, eu ouvi dizer que foi assim, bom, então já não passou no primeiro filtro, segundo filtro, o que você vai me dizer é uma coisa boa, vai promover o bem, vai ajudar alguma pessoa, não, aliás, o que eu vou lhe falar é algo muito indelicado até, terceiro filtro, o que você vai me contar é útil para mim, vai ser útil para mim ou para a sociedade, às vezes é uma coisa desagradável mas que precisa ser dita, às vezes a gente precisa desmascarar um erro, Kardec fala que isso também é caridade, a gente desmascarar o erro, quando é verdade, sim, agora, a gente vai submeter tudo isso, para só então depois, mas o que a gente faz? Copiar e colar, curtir, compartilhar, não sabe nem se é verdade, já estamos multiplicando e hoje tem sites especializados em essas notícias mentirosas, notícias de brincadeira que as pessoas saem multiplicando e tem gente que não sabe que aquele site é de brincadeira, então vamos tomar cuidado com o que a gente publica, com o que a gente divulga, vamos lembrar de orar e de ajudar de na hora que alguém publicar fazer uma reflexão positiva e não negativa como o próprio André Luiz nos convida, impedir palestras, discussões de ordem política na sede das instituições doutrinárias, não vidando, não esquecendo que o serviço de evangelização é tarefa essencial, a tarefa essencial é a evangelização, a rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana, e ele termina dizendo nenhum servo pode servir a dois senhores, Jesus, então no espiritismo não tem representantes oficiais, não tem ali a pessoa que dizer assim, não, eu sou um candidato espírita, ele pode até se identificar como espírita, não há nenhum problema com isso, mas ele não pode se dizer, não, eu sou o candidato que está representando o movimento espírita e vou lá, não é, para o congresso, não, não pode, se ele quer dizer que ele é católico, se ele é protestante, se ele é ateu, é da consciência dele, mas não precisa e não deve dizer, porque o espiritismo não tem representantes oficiais, então na obra social também vai dizer que seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal, a obra espírita cristã não se compadece com qualquer cativeiro, não é, então vejam quantas mensagens importantes, a gente não vai dar tempo de ver todos os slides aqui por causa do horário, mas nós vimos aqui que já tivemos episódios ruins na política, eu vou ver se eu coloco depois da palestra aqui no vídeo os outros slides, perguntaram também a Emmanuel sobre a participação dos espíritas na política e ele vai trazer uma resposta interessante, falando o seguinte, meus amigos, muita paz, acreditamos que a nossa função em nos comunicar convosco será sempre a de cooperar num convênio ativo de boa vontade com os nossos irmãos encarnados em favor da vitória do bem, nesse sentido cabe-nos louvar todas as iniciativas que guardam a felicidade coletiva por meta, não toda iniciativa que tem a felicidade coletiva por objetivo a gente deve louvar, os espíritos devem louvar, uma vez que colaborando segundo o Cremos na melhoria da unidade individual em nosso desclarecimento evangélico devemos contribuir no engrandecimento todo, assim sendo, embora não seja listo a nós, os outros, os espíritos, os espíritos desencarnados, que vos precedem na grande viagem da verdade, a interferência indébita, indevida em vossas realizações na ordem política, em razão do organismo público de administração exigir a livre manifestação do homem de passagem na cruz da terra, ou seja, quem vai votar lá no dia não é o espírito, somos nós, eles não podem nos influenciar na hora do voto, a cada um, admitimos que aos espíritas cristãos nos cabe o direito de participação nos serviços direcionais da vida pública, desde que eles competem à frente da doutrina, esclarecendo, pois, que só nos resta exaltar o trabalho do bem infinito nos variados setores em que se manifesta com os nossos sinceros votos pelo triunfo vivo dos nossos companheiros, que atualmente se consagram a plantação do evangelho nos arraiais da política nacional. Atentos aos compromissos de cristianização do homem a partir de nossa própria renovação íntima, sob os padrões de Jesus pedimos a benção do Altíssimo para que nós todos, acima de tudo, possamos buscar o nosso dever bem cumprido. Isso foi publicado no site da Rádio Boa Nova, foi uma entrevista a Eurípides de Castro. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui, não é que temos todos, tem um artigo muito interessante, o Deveres dos Cristãos com a Pátria e as Eleições de Alessandro Viana Vieira de Paulo, da Revista Reformador. Ele vai nos trazer muitas informações interessantes, vai nos trazer também um outro livro, inclusive foi publicado pela Federação Brasileira, recentemente, Espiritismo e Político, o autor é Ailton Paiva, essa aqui é a capa anterior desse livro, tem ele disponível na internet, não sei se propositalmente ou não, a versão antiga, não é a edição mais nova, e ele vai trazer uns estudos muito aprofundados sobre a participação política do Espírita. Vale a pena conhecer essa obra. E nós vamos, então, terminando dizendo o seguinte, como o Espírita não deve atuar na política? Primeiro, não deve levar a política partidária para dentro do centro das entidades ou do movimento espírita. Não deve utilizar-se de média dirigentes espíritas para apoiar políticos partidários, candidatos a cargos eletivos, a poderes executivos e legislativos. Não deve ainda catar votos para políticos que, às vezes, dão alguma verba, verbinha, para asilos, creches e hospitais, mas cuja conduta política não se afina com os princípios éticos ou morais do Espiritismo. Eu coloquei em vermelho, não é? Porque, realmente, nem que desse, nem que fosse, não é? Não deve ser só porque der a para ou o Espírita. Não, tem que dar para todos. Se for para dar, tem que dar para todos. Apoiar políticos que se dizem espíritas ou cristãos, mas aprovam as injustiças, as barganhas, a politicagem, usar a política partidária para interesses egoísticos, pessoais ou de grupos a que se ligam. Não deve ainda participar da política partidária apenas por interesse pessoal para melhorar sua vida e de sua família, divorciado em sua militância e político partidária dos princípios e normas da filosofia espírita. Agora, como é que a gente deve atuar? Agora, nessa parte, ele vai dizer o que é que a gente deve fazer. O Espírita pode e deve estudar e reflexionar sobre os princípios políticos, filosófos e espíritas no centro espírita, por eles eles estão contidos em O Livro dos Espíritos, parte terceira das leis morais. Deve também o que é através da análise, do estudo da reflexão das normas e princípios acima referidos, o espírita deve identificar o egoísmo, orgulho e injustiça nas instituições humanas, denunciando-as e agindo para que elas desapareçam da sociedade humana. Deve confrontar os fundamentos morais e objetivos do espiritismo com os fundamentos morais e objetivos dos partidos políticos, verificando de forma coerente qual ou quais deve apoiar e até mesmo participar como membro atuante se tiver vocação para tal. Então, ele recomenda que a gente participe se tiver vocação. Participar de organizações e movimentos que propulguem pela justiça, pelo amor, pelo progresso intelectual, moral e físico das pessoas. Exemplo, clube de serviço, sindicatos, associação de classe, diretórios acadêmicos, movimento de respeito, defesa dos direitos humanos, etc. Fazer do voto um elevado testemunho de amor ao próximo. Considerado que a sociedade humana é dirigida por políticos que saem das agremiações partidárias e suas influências podem ajudar ou atrasar a evolução intelecto-moral da humanidade, o espírita realmente, o voto realmente é uma forma de exprimir o amor ao próximo e à coletividade. Deve-se, pois, analisar a conduta do candidato político-partidário. Tem maior ou menor relação com os princípios morais e políticos, o aspecto filosófico do espiritismo. Deve participar de agremiação partidária, se tiver vocação para tal, sabendo, no entanto, da responsabilidade que assume nesse campo, já que sua militância deve ser sempre está voltada para o interesse do ser humano em seus aspectos social e espiritual. Para isso, sua ação política deve estar em harmonia com os valores éticos, morais do espiritismo, que, em última análise, são fundamentalmente os meios do cristianismo. Deve participar conscientemente da ação política na sociedade, sem relegar o estudo e a reflexão do espiritismo a um plano secundário. Pelo contrário, o estudo e a reflexão dos temas espíritas deverão levá-lo à permanente participação, objetivando a aplicação concreta do amor e da justiça ao ser humano, seja individual ou coletivamente. O espiritismo e a política para a nova sociedade de Ailton Paiva na edição antiga de 1996. Agora a gente tem que analisar. Pessoal, vocês lembram como a gente tem que fazer também caridade? Onde é que tem mais sofrimento que vocês sabem em todo o nosso planeta? Onde é que tem mais sofrimento? Bom, na questão 965 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos explica. Quando ele pergunta tem alguma coisa de material às penas e gozo da alma depois da morte? Olha a resposta dos Espíritos. Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Porque o Espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Ou seja, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. Quando a gente se atrapalha nas questões das leis divinas. E onde é que tem mais felicidade? 313 de O Livro dos Espíritos. O homem que neste mundo foi feliz, ele deplora, ele lamenta a felicidade que perdeu, deixando a Terra? Resposta. Só os Espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura qual há deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os Espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros, passageiros da Terra. Então onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. Onde é que tem mais felicidade? No mundo espiritual também. Então qual é a melhor caridade que a gente pode fazer? A caridade mais importante é levar o Evangelho de Jesus. Sobretudo quando iluminado pela doutrina espírita aos outros corações para que evitar que sofram no mundo espiritual e que sejam mais felizes mais rápidos a cada instante. E por isso no livro Estude Viva no capítulo 40 o Espírito humano nos ensina, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade. a caridade da sua própria divulgação, que é o que vocês estão fazendo aqui, realizando eventos fora da Casa Espírita, divulgando a Semana Espírita, com livraria espírita, com feira de livros espírita, porque lá no livro Paulo e Estevam no diálogo com Barnabé, olha que Paulo de Tarso vai nos ensinar. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leite de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na Terra. Na tarefa cristã semelhante esforço não poderá ser esquecido, não podemos esquecer o trabalho social, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então a gente sabe da importância de colaborar com a Casa Espírita, lá no regulamento também da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós devemos, para se prover as despesas às sociedades, os titulares, os sócios, que o direito a voto pagaram uma cota anual de 24 francos e os outros frequentadores sem direito a voto, os associados livres, uma cota de 20 francos. Então vejam, nós devemos colaborar, ser sócios da nossa Casa Espírita para que a gente possa levar essa doutrina a muitos outros corações. É doutrinário ajudar a nossa Casa Espírita, ajudar o programa Entre Dois Mundos, o único programa que nós temos hoje em TV aberta na televisão, é aos sábados na TV Brasil, naquela TV que é do governo, mas é em TV aberta, vocês encontram lá aos sábados, a uma hora da tarde até uma e meia, um programa maravilhoso produzido pela Federação Espírita Brasileira, vamos ajudar, vamos divulgar, precisamos de patrocinadores, o Carlos Campetti me falou, Nazareno, se a gente não conseguir mais patrocinadores, o programa vai ter que sair do ar, porque a gente não tem como manter. Então vejam a importância da gente ajudar também a levar essa doutrina espírita e o Cristo nos convida desde há dois mil anos e de pregar, isso aqui está no modo imperativo, isso aqui é uma ordem, o modo imperativo do português, e de vós, e pregai, porque ele nos esclarece, não está escrito, vós sois deuses, mais adiante ele nos fala, as vozes sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, e ele acrescenta, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as nossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, então as nossas obras devem resplandecer diante dos homens, não é? E para a gente encerrar, a gente vai colocar uma poesia, no caso de Adoro Ari, vocês encontram no Youtube também, é uma participação de Chico Xavier no Pinga Fogo de 1971, no segundo Pinga Fogo. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje, o que é? A terra de minha vida, responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, sanção, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução, contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir, fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos, prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor, que o Cristo aguarda na terra, um novo mundo de amor, ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão, ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação, dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais, de todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, andrada, feijó, paranhos, em teus céus, brilham por sóis, desde o dia, em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou, na Bahia Maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília, envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus, a Porto Alegre, no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém, levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando Senhor, e agora, o Cristo aponta, Brasil, Castro Alves. Aplausos. 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 E assim, meus amigos, com essa mensagem de Castro Alves, queremos pedir a todos vocês que continuemos vibrando pelo nosso país, colaborando, somando, servindo, amando e trabalhando para transformar cada vez mais o Brasil no coração do mundo à pátria do Evangelho. muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Obrigada.